Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mundo Tri e esse vídeo é especial para você que está pensando em começar no triatlon e fala, nossa o triatlon é muito longo, é muita hora de treino então nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco das distâncias que a gente tem no triatlon e já um disclaimer, triatlon não é aeroman, aeroman é triatlon, a triatlon não é aeroman então fiquem nesse vídeo aí que eu vou explicar para vocês todas as diferenças antes de seguir para o vídeo, segue a gente aqui embaixo do lado do botão inscreva-se tem o botão seja membro, você pode ser membro do Mundo Tri assinar o MT Club, você tem várias notagens, vários benefícios diferentes por ser membro do nosso canal, vou deixar o link também da nossa camiseta, da mochila, boné e falar da Dux, nossa patrocinadora, então também tem o link aqui da Dux você está começando no triatlon, conhece a Dux, tem toda a linha dela de Endurance, Histamina que tem vários produtos, tem também toda a linha de proteína, enfim vou deixar tudo aqui na descrição do episódio para vocês então vamos começar aqui, você acha que o triatlon é muito longo e tal você já vem de algum esporte, a gente fez uma pesquisa recente, 56% das pessoas vem da corrida então muita gente já está envolvida em alguma das modalidades do triatlon e existe essa ideia de que o triatlon é muito longo, demora muito então a distância que as pessoas acabam conhecendo mais é a distância do Ironman que eu já vou chegar nela, mas existem várias distâncias no triatlon, assim como na corrida que tem corrida de 5K, de 10K, até menores que 5K, tem corridas menores corridas intermediárias ali, até 5 e 10K, no triatlon a gente também tem essas distâncias hoje, atualmente no mercado a gente fez uma pesquisa recente ano passado foram 183 provas de triatlon no ano, triatlon A4 ou do A4, vou explicar também para vocês a diferença então tem muita prova de várias distâncias praticamente em todas as regiões do país e praticamente em todos os estados do país então tem prova para todo mundo e você que ainda está pensando em começar o triatlon vou explicar aqui quais são as distâncias mais comuns para você entrar no esporte então atualmente o mercado oferece uma distância de entrada chamada Super Sprint que é uma prova que vai durar entre 30 e 40 minutos e essa prova gira 375 metros de natação, 10km de pedal e 2,5km de corrida então essa é uma prova bastante, é uma distância que as pessoas têm procurado quando querem começar a experimentar aquela sensação de estar em uma prova de triatlon o Super Sprint é metade da distância do Sprint Triatlon ou Short Triatlon como também é conhecido no Sprint Triatlon, Short Triatlon, você tem 750 metros de natação 20km de pedal e 5km de corrida aí é uma prova que a gente já está falando de uma duração entre uma hora, uma hora e meia de prova a distância acima do Sprint, o dobro do Sprint é a distância Standard ou Olímpica Olímpica porque é a distância que é utilizada nos Jogos Olímpicos onde você tem 1.500 metros de natação, 40km de pedal e 10km de corrida aqui a gente já está falando de uma prova com uma duração entre 2 horas, 3 horas 2 horas na média aí da galera, 2 horas quem está andando ali muito bem, 3 horas a galera que está mais viciante uma galera um pouquinho mais devagar ali, o que faz o esporte mais pelo lazer e não pela competição aí essas são as distâncias que a gente chama de curta distância então 80% do mercado é formado por curta distância então você nunca fez um triatlon e tal procura alguma organização perto da tua casa, da tua região, da tua cidade que tenha essas distâncias no site do Mundo Tri a gente tem um calendário de provas que eu vou botar aqui na descrição do vídeo também onde você pode ver toda a oferta de provas a gente já está no calendário 2024 lá ativo todas as provas já foram divulgadas até então a gente está gravando aqui em janeiro, 16 de janeiro mas se você estiver vendo esse vídeo e já passou, está em 2025, 2026 o calendário do Mundo Tri está sempre atualizado com todas as provas que a gente tem então passando dessas distâncias curtas então só recapitulando super sprint, sprint ou short e standard ou olímpico a gente tem a meia distância ou muitas provas meia distância também conhecida como half distance então em inglês ou 70.3 que vocês vão ver dentro da marca Ironman esse 70.3 que é a distância em milhas da prova a meia distância oficialmente é caracterizada por 1900 metros de natação 90 quilômetros de pedal e 21 de corrida aí a gente já está falando de provas para o atleta amador que gira em torno de 4 horas porque os atletas que estão ali muito, muito competitivos até 7 horas que é o limite para finalizar a prova já aí já demanda idealmente que você tenha já um tempo de triatlo para fazer essas provas um pouco mais longas mas aí vai do seu histórico e conversar com o seu treinador aí a distância aí que é conhecida que muita gente acha que é o que resume o triatlo e não é como eu falei, 81% das provas no mercado são curta distância a gente tem só 3 eventos de full distance no Brasil só tivemos, perdão, em 2023 full distance que é a distância de um Ironman 3,800 de natação 180 quilômetros de pedal 42 quilômetros de corrida aí estamos falando de uma prova de mais de 8 horas com limite de até 17 para finalizar então essas são as distâncias mais comuns dentro do triatlo uma outra oportunidade para você entrar no triatlo é através do revezamento o que é revezamento? algumas provas estão começando a atrair mais atletas com a opção de revezamento então você está em 3 amigos um já nada você pedala o outro corre vocês podem juntar vocês 3 formar uma equipe e fazer uma prova no revezamento seria o teu primeiro contato com a modalidade entender um pouquinho como é que funcionam as transições também que é um grande diferencial do esporte e uma forma de você começar a conviver ali com esse meio respirar um pouquinho do triatlo então muita prova já oferece a parte de revezamento inclusive no 70.3 de Fortaleza então prova de meia distância da marca Ironman teve revezamento também então muita marca já possui revezamento e é uma opção legal de você montar ali seu time e começar a experimentar o triatlo como eu falei também no começo do vídeo existe o triatlo mas existe também o aquátomo e o do átomo que também podem ser portas de entrada para o triatlo o que seria o aquátomo? o aquátomo envolve natação e a corrida na regra deveria ser corre, nada, corre mas muitas provas fazem só natação e corrida enfim, depende muito, tem que olhar o regulamento mas aí com provas por exemplo aqui em Santos existia muito o biatlon chamar biatlon ou aquátlon enfim, não é que o outro foi mudando mas vamos focar em aquátomo que nadava 1.500 corria 3 ou nadava 3 e corria 6 se eu não me engano então é uma forma de você também já ter contato com transição nadar e depois fazer um esporte depois de nadar correr logo depois de nadar e tem o do átomo também que é pedal e corrida o do átomo é muito comum também no inverno no inverno tem poucas provas principalmente na região sul e sudeste do Brasil por causa do frio você tem a opção de fazer o do átomo e o do átomo também por regra é corre, pedala e corre de novo então algum você só pedal e corrida mas a maioria corre, pedala e corre então você pode ver isso e também está no nosso calendário para quem é da terra gosta de mountain bike de estar em trilha existe a opção do cross triatlon que é o triatlon mas aí é no ambiente de terra existem outras distâncias do triatlon o triatlon essência é nadar, pedalar e correr independente da distância então tem provas com distâncias mais híbridas enfim, aqui eu quis trazer para vocês um pouco o que são as distâncias mais comuns do esporte você está procurando para entrar você vai encontrar aí 90% das provas com essas distâncias mais características tá bom? como eu falei, o calendário de prova está aqui na descrição do vídeo vou deixar aqui no episódio também dois vídeos que a gente fez com o Rodrigo Lobo que é treinador da Lobo Assessoria triatleta há muito tempo explicando um pouquinho do treinamento para cada uma dessas distâncias a gente focou os vídeos o primeiro vídeo na distância short ou sprint e olímpico ou standard e o segundo vídeo na meia distância e na full distance, no Ironman então é uma forma também de vocês entenderem qual é a carga de treino que você vai ter para cada uma dessas distâncias você que está querendo começar no triatlon beleza? tem alguma dúvida do triatlon? tem algum medo? ou receio? escreve para a gente aqui para a gente trazer mais conteúdos a gente quer trazer mais conteúdos para quem está querendo começar no teatro para quem está pensando está sonhando com o esporte então esse é o âmbito para você entrar no teatro e a gente vai desmistificar algumas coisas aqui e mostrar para vocês que tem teatro para todo mundo em qualquer distância em qualquer lugar do Brasil beleza? valeu e até semana que vem